O CTG Gildo de Freitas! A voz do canário aqui vazou. Boa parceria! E pra saudar esse evento maravilhoso, aqui nesse local, que é um símbolo do nosso Rio Grande, o CTG Gildo de Freitas vem chegando mais naquele nosso jeito. É no um, é no dois, é no três, sim! Coragem, eu não venho! Orgulho da nossa terra pra sempre será lembrado, Deixar dada a tradição, repentista consagrada, É no outro, é no outro... Cada ponto jogou, Ao peito da sua herança, Baço uma pão grande em dança, Gildo Freitas é seu legado! O que é bom já nasce feito, mas melhorando o valor É preciso muita estrada pra conquistar seu valor E quem quer fazer o esforço, o destino é o maior Pois quem sabe o ancestral, o Gildo foi professor Marcelinho senta a curva, a T.T. já tá no meio E ela vem o Vitor Hugo pra parar mais um rodeio Vou parar mais um rodeio e já respondo bem assim Com esse teu verso quebrado, o Vitor Hugo me dá um fim Belédito é o Zulírio, cruzado com o Graxain Desperdeia, chora e grita, com esta plateia bonita Batendo a palavra de Deus Dá pra que tudo isso, meu galo velho? Vida longe a cadeia, os seus vestes e doutores Então dão versos perimais, a perda dessas perimais Respeitem nossa legada, respeitem nossos valores E o Rio Grande se eterniza No cantar dos trovadores A vocação da corfinha está na maçulina Quem aprendeu com o rei, a cor de bela doutrina A carinha do rei, a cor de bela doutrina O rei, a cor de bela doutrina Canta, canta, provador Pois Deus lhe deu essa sina O negantes de valete Já cantou o Tel Aviv Hoje é com o novo canto O Jadirzinho vem aí O Jadirzinho vem aí E o verso brota no mais Salão enche de alegria Tristeza fica pra trás Quando Beleza anuncia Que tanto é Gil do Rapaz Vida longa, cada alegria Com seus testes e doutores Salta versos perimais Que tanto é esses caras Respeitem nossos valores Respeitem nossos valores E o Rio Grande se eterniza No cantar dos trovadores E o Rio Grande se eterniza No cantar dos trovadores Gildo Gildo Boa parceria É bem assim que se achega Na capital de todos os gaúchos Da nossa querida, bela, próspera E hospitaleira cidade de Porto Alegre Para cantar e dançar Em homenagem aos mestres do improviso Os nossos afamados trovadores Para trazer ao tablado em canto e dança A nossa Academia do Verso Com as danças tradicionais Do nosso Rio Grande do Sul E com a responsabilidade técnica E coreográfica De Elisa Mota William Stefano E Tony Cid Pereira Senhoras e senhores No tablado Para o carinho e o aplauso De todos vocês A Invernada Mirim Do CTG Gildo Refrentas Aos Gildinhos 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 E é pra já descer forma Sim, fora Opa! É Gildo Rafa! E cadê a família Gildo Frey? Eita! Eu quero ouvir o taco da bota firme na sua emoção! Bonito! Bonito! Opa! Sarandem, aprenda a mim, moça! É o Rio Grande! Gil! Essa gurizada dança bem uma barbaridade! Mas o eles tão formado mesmo é na academia do verso! Já que eles tão tudo com o diploma embaixo do braço Eu quero ver se eles têm verso na ideia e na ponta da língua, meu gaiteiro velho! Eu quero ver verso bonito na sala! É o Rio Grande! 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 Quando o vento ardeia a noite dá uma dor no coração 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 Vira nuvem Dá um menino Pra junto de teu reino De teu reino Pai Eu quero todos Temos cantando juntos Temos cantando juntos E assim se despede A invernada 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 A invernada